Oi, saindo aí? Todo mundo me ouvindo? Bom dia a todos! Como é que tá a campus aí? Todo mundo conseguiu dormir? Creio que não, né? Bom, primeiramente, meu nome é Israel, vim lá do Goiás, então vocês não importam aí com sotaque não, que o R puxa mesmo, e aqui agora eu vou apresentar um pouco do trabalho que a gente desenvolveu lá, sobre um software que em tempo real ele consegue te mostrar a sua frequência cardíaca somente filmando o seu rosto. E primeiro eu quero interagir um pouquinho com vocês. De quais áreas especificamente que vocês são? Quem são universitários aí? De que áreas vocês são? Genética? Engenharia elétrica? Quem mais de outra área? Sistemas? De quais áreas especificamente que vocês são? Tá, mas aqui tem gente de área mais por fora da computação? EDM? ADM, tá. Fala um pouquinho mais alto. Matemática? Tá, então acho que eu vou poder puxar um pouquinho aqui mais para o técnico, né? Porque tem muita matemática envolvida aqui. Bom, aqui a agenda, né? Como é que eu vou seguir aqui a apresentação? E sintam-se livres a qualquer momento aí, caso queiram fazer alguma pergunta, só levantar a mão. Bom, aqui a apresentação do tema, né? Muito, hoje em dia, se tenta fazer o quê? Obter sinais que são relevantes para interpretar como o ser humano está se sentindo, a sua saúde e tudo mais. E principalmente por métodos que não sejam de forma obstrutiva, no caso, que você não tenha que obstruir movimentos da pessoa, ou então inserir aquelas agulhinhas que machucam pra caramba, eletrodos, coisas do tipo. E alguns exemplos desse tipo de equipamento são equipamentos esportivos, né? Com biofeedback, como um Apple Watch da Vida, acessórios da Nike. E equipamentos com redes sensores e dispositivos vestíveis. Até puxo um pouco de sardinha para essa beldade aqui no canto de baixo aqui, que é a boneca lá do nosso departamento, que o nome dela é Gertrudes. É multifunção, além dela ter o nosso equipamento, a amostra lá, mantém curioso fora da nossa sala, porque todo mundo tem medo desse manequim. E também tem esses inteligentes, né? Como aquela roupa lá, que ela já tem eletrodos distribuídos sobre ela e os seus condutores também, que não obstruem movimentos da pessoa ou coisa do tipo. E também o processamento de sinal fotopletismográfico. Esse tipo de processamento que é o enfoque desse trabalho. Ele é baseado em o quê? A fotopletismografia é baseada em uma técnica óptica, que vai ter um LED iluminando uma certa região do corpo, e um detector de luminosidade, que vai detectar variações que estão ocorrendo na pele da pessoa, a partir dessa luz forte de LED sendo jogada nesse sensor. Aí o que acontece? Quando o coração tem os seus batimentos, os seus picos mais fortes, o que acontece? Apesar de ser uma variação muito pequena, ocorre uma variação na passagem, na tonalidade de cor da pele da pessoa. Porque quando o fluxo sanguíneo está passando, principalmente a tonalidade vermelha, por causa da mioglobina, contida no sangue, que é de coloração vermelha, tem essa variação. Então você consegue detectar, mesmo que muito pequena essa variação, você consegue detectá-la a partir de sensores. Aí que a gente entra na fotopletismografia por câmera. Ela é baseada no quê? A partir de você filmando o rosto da pessoa, você conseguir ampliar, como esse exemplo aqui embaixo, ele está sendo bem ampliado, a nossa região de interesse, ampliar bastante essa região de interesse, você consegue perceber como que o fluxo sanguíneo está passando pelo rosto da pessoa. Aí agora aqui a parte de coisas que já fizeram isso antes. No nosso próprio grupo de pesquisa, colegas desenvolveram um software que se chama HRV-CAM. Esse software, ele também consegue detectar a frequência cardíaca da pessoa, e até mesmo a variação, que é o HRV. Mas só que tem um grande problema que ele foi feito para ser executado em MATLAB. E quem aí já é da área sabe que MATLAB é pesado pra caramba, né? Apesar de ser uma mão na roda para diversas coisas, ele é muito pesado. Aí entra as limitações desse software aqui, por exemplo, a performance, exatamente por ser executado em MATLAB. As regiões de interesse que se limitam somente ao rosto da pessoa, ele não detecta outra região de interesse que não seja o rosto. E a sua flexibilidade, porque ele vai precisar, da pessoa que está utilizando, ter o software MATLAB em seu computador para executar. E quem já procurou o preço aí do MATLAB sabe que sem uns 30 mil, você não leva uma cópia dele pra casa, não. Aí o que foi uma das coisas que a gente trabalhou nesse novo software? Foi trabalhar com múltiplas regiões de interesse. Não só trabalhar com o rosto da pessoa, né? Que no caso aqui a gente tira a testa como foco principal. Por quê? Principalmente homens tem a questão da barba. Nariz, ele causa sombra. Atrapalha porque causa ruído no sinal de interesse. Movimento da boca também causa ruído. Então a testa, exatamente por ela ser... A maioria das vezes, quem não usa franja, né? Ser livre de pelos e tudo mais, movimentos, ela se torna uma região de interesse muito interessante. E a gente agora adotou também a palma da mão como outra região de interesse. Essa com posição fixa, né? Ela não tem um face tracking que vai seguir o movimento do seu rosto conforme você vai fazendo, mas só que ela vai estar fixa na tela. Então o pessoal tem que posicionar a palma da mão nessa região da tela. Mas só que... Por que a gente escolheu a palma da mão em outra região do corpo? Como a lei da física fala... Tonalidades de pele mais escuras, elas absorvem mais a luz do que refletem. Então pessoas com tonalidade de pele mais escura, a gente estava tendo muito ruído no sinal. Porque essa passagem do fluxo sanguíneo pelo rosto da pessoa não era muito facilmente detectado. Aí o que a gente pensou? Precisava de uma região de interesse que a tonalidade da cor da pele da pessoa fosse mais clara. E a palma da mão de toda pessoa, ela tende a ser bem mais clara do que o resto da pele da pessoa. Então ela se tornou uma região de interesse muito interessante. Aí agora a parte de materiais e métodos. O que a gente pensou para como fazer esse processamento? Porque não é uma coisa trivial. Aí tem o primeiro método que é a análise de componentes independentes. Aí o que ele vai fazer? Não sei se todo mundo sabe, mas só que a imagem que a gente enxerga, principalmente em telas assim, que é obtida por câmera, é dividida em três canais de cores. Que é o vermelho, o verde e o azul. Aí o que a gente faz? A gente pega o vídeo da pessoa, né? Que está sendo obtido pela webcam em tempo real. A gente pega cada imagem que é obtida e vai passar essa imagem para cada canal de cor específica. Vai ser dividido no seu canal verde, vermelho e azul. E depois a gente vai fazer uma análise de espectro depois de colocar cada imagem dessa em um vetor. que vai ter um vetor com cada fotinha da pessoa lá obtida no vídeo. E a partir desse vetor a gente vai ter um sinal, né? Um espectro de sinal. Que vai ser feito por janelamento. De dois em dois segundos, aquele tempo de dois segundos ele vai ser obtido e processado. Aí a gente passa pela análise de componentes independentes. Que ele vai pegar cada um desses espectros, de cada canal de cor desses vetores e vai fazer uma análise independente desses canais. Que vai retornar um espectro de frequência e o que que acontece? Entre uma zona específica de frequência a gente consegue detectar exatamente o batimento cardíaco. Porque entre 0.75 e 4 hertz é geralmente onde a faixa de frequência do batimento cardíaco que vai mais ou menos de 40 até 220 batimentos por minuto. Então o pico, depois de ter passado por muitos filtros exatamente para realçar esse sinal o pico de maior amplitude o que tiver com maior valor nesse espectro ele a gente vai determinar que esse é o batimento cardíaco. E foi a variação que teve maior importância na faixa que a gente está procurando. E o outro método investigado foi o canal de cor fixo que a gente também faz essa separação das cores só que a gente só se importa com o canal de cor verde porque também já posto para o lado de imagens que exatamente pelo sangue contra a hemoglobina que é uma tonalidade de vermelho muito forte a tonalidade de cor vermelha ela absorve a maior quantidade do espectro de cores verde então ela vai ser mais facilmente detectada pelo canal de cor verde exatamente por essa relação entre cores. Aí aqui a gente, obviamente, por ambos os métodos o software processa ambos os métodos ao mesmo tempo a gente quer obter a mesma escala de batimentos por minuto porque ambos os métodos devem retornar o resultado certo. Aí qual a metodologia que a gente utilizou para exatamente poder validar esse software? Porque você não pode falar ah, ele obtém frequência cardíaca e não ter feito nenhum teste ele tem que ter sido arduamente testado para poder falar isso daqui realmente faz isso. Aí que a gente pegou um sensor fotopletismográfico portátil porque esses sensorzinhos que você só encosta o dedo aperto por um tempo ele vai te retornar a sua frequência cardíaca uma cinta da Polar que é um equipamento que você coloca abaixo do rumo do seu peito e ele consegue retornar para o seu relógio também em tempo real a sua frequência cardíaca e o nosso software por ambas os canais porque ele vai obter tanto pela sua testa quanto pela sua palma aí a gente tem que calcular depois o erro relativo que é exatamente fazer o módulo da diferença entre a frequência cardíaca do software e a frequência do Polar que o Polar ele é uma referência melhor a Polar é a referência nessa parte de obtenção de sinais eletrofisiológicos então ela é o nosso padrão ouro para esse teste, digamos assim aí dividido pela frequência cardíaca do Polar a gente espera achar esse erro relativo que vai ser uma porcentagem de quanto um resultado está similar ao outro aí aqui as configurações do software a partir da webcam ele vai pegar o seu vídeo na resolução 640x480 pixels isso obtendo vídeos a 15 frames por segundo 15 quadros e no software ele está incorporado um filtro passa-banda que vai exatamente fazer esse corte para não ter sinais fora do que a gente se interessa então a partir daquele vetorzinho que ele vai montando de tempo em tempo ele vai passar esse filtro que vai pegar só a região de interesse entre 0,8 Hz e 2,5 Hz que equivalem exatamente a 48 batimentos por minuto e 150 batimentos por minuto então não adianta você pegar o software lá e mirar para um peito de frango você não vai conseguir porque ele vai retornar só essa faixa entre específico batimento cardíaco humano ele pega aí aqui a interface do software ele vai ter a nossa primeira região de interesse que é exatamente a testa da pessoa e o face tracking que ele é realizado a partir da biblioteca OpenCV eu não sei aqui acho que a maioria do povo de computação já trabalhou ou já ouviu falar é uma biblioteca de processamento gráfico aí ela vai conseguir em cada frame que você for obtendo da câmera ele vai procurar o rosto da pessoa nesse frame e vai indicar então o movimento do rosto da pessoa não interfere porque ele sempre vai pegar a região de interesse que no caso é a testa aí tem a segunda região de interesse que ela é fixa mas ela pode ser movimentada a partir do teclado e aqui embaixo a gente vai obter quatro resultados diferentes que vai ser o processamento pelo método de análise de componentes independentes da região de interesse 1 que é a testa e do canal fixo pela testa e assim também sobre esses dois processamentos obtidos pelo sinal da palma da mão da pessoa aí os protótipos que a gente utilizou exatamente para poder mostrar que o software ele está funcionando devidamente como ele deve foi fazer com que voluntários lá da nossa universidade eles ficassem parados enquanto o vídeo era gravado os vídeos eram de duração de no máximo um minuto porque quando você vai trabalhar com pessoas você não pode esperar que eu vou tirar 30 minutos de uma pessoa ali para fazer teste principalmente universitário que quem sabe quem é universitário que sabe o tanto de tempo que a gente tem livre bom, alguns arrumam e a fonte de luz que a gente estava utilizando não era nenhuma fonte de luz específica posicionada à frente da pessoa era a luz ambiente do nosso laboratório que no caso eram aquelas lâmpadas aquelas lâmpadas barra e ela estava posicionada acima da pessoa e o grau de luminosidade dela era de 400 lux ou candelas em unidade medida e o hardware que a gente utilizou para os testes foi um Lenovo i7 com uma câmera da Logitech com uma resolução máxima de 1080p para o HD e para trabalhar com esses testes agora muita coisa que a gente estava tendo problema era o que? a pessoa mesmo sendo por um minuto ela não conseguia geralmente ficar parada por muito tempo quando a gente fala assim fica parado você não fica realmente parado você tem uns movimentos involuntários e tudo mais então a gente criou essas órteses lá na própria universidade exatamente fixar a pessoa num lugar só igual aquelas órteses de exame de vista que você tem que colocar o rosto em cima e também uma para a palma da mão porque são nossas duas regiões de interesse aí a gente pegou uma gama bem diferenciada de pessoas que todos os voluntários eles eram de gêneros e tonalidade de pele é heterogene exatamente para ter essa amplitude em qual tipo de pele se interfere homem ou mulher e tudo mais e nenhum deles estava usando acessórios faciais que por exemplo óculos, maquiagem ou coisa do tipo que isso também poderia interferir no resultado e aqui são os resultados que a gente tirou como base então o que a gente pode perceber o polar, como a nossa avaliação ouro então o que a gente vai tomar aqui o sinal os resultados obtidos pela cinta do polar são verdadeiros eles são um correto e muitos percebeu nesses resultados que o canal de cores o processamento obtido pelo canal de cores fixas ele tentava ser mais estável ele chegava ele conseguia ficar mais próximo do valor do polar do que o método de análise de componentes independentes e também foi possível perceber que em tonalidades de pele mais escuras a análise por componentes independentes ela retornava resultados mais favoráveis pelo canal de cores fixas em tonalidades de cores mais escuras não era interessante mas na palma da mão o canal de cores fixas foi perfeito porque exatamente a tonalidade de cores da palma da mão ela costuma ser bem mais clara do que o resto da tonalidade de cores da pele da pessoa aí aqui o erro relativo que foi calculado aqui a forma um módulo da diferença dividido pelo valor do polar aí teve alguns valores que eles fugiram um pouco do digamos assim do aceitável foi o que? ele está por exemplo ali 0,11 que seria 11% de erro esse valor é interessante então a gente percebeu no vídeo que era o que? muitas vezes o movimento da pessoa principalmente da palma da mão porque a palma da mão era um lugar fixo então a pessoa tinha que manter aquela palma fixa naquele mesmo lugar e aqui a diferença entre os valores do software aí o que a gente também pode tirar disso daí os valores dele a maioria das vezes eles deram bem próximos então quer dizer que análise de componentes independentes independente de onde fosse o canal fixo também eles tendiam a retornar resultados que tendiam a ser corretos entre eles e aqui é o nosso sinal de PPG o sinal de PPG ele é como se fosse um sinal de eletrocardiograma só que ele é obtido pela variação de cor na tonalidade de pele da pessoa então ele tem essa forma parecida como aqui por um sensor no arduino mas não é exatamente igual e ele por imagem por a gente ter que fazer um filtro para suavizar esse sinal porque senão ele vai ter picos muito diferentes um do outro ele fica como se fosse do arduino só que mais suavizado aqui um vídeo de demonstração dele rodando em tempo real o do arduino sendo obtido e também o sinal de PPG acima lá que o nosso software processa então ele consegue não entregar somente a frequência cardíaca da pessoa ele também consegue mostrar para a pessoa onde cada batimento está sendo obtido em tempo real também que é o sinal de fotopletismografia e assim ele vai até o final e aqui os valores de batimento sendo mudados também em tempo real e no final da execução do software ele retorna um arquivo em Excel com a tabelagem de cada sinal que foi obtido tudo separadinho tudo bonitinho caso a pessoa queira utilizar esse sinal posteriormente e agora outra coisa que foi possível a gente implementar que agora entra num nicho muito mais evolutivo para o software que é a variabilidade da pressão arterial também só filmando o rosto da pessoa e a palma da mão porque o que acontece tem uma diferença de tempo quando o seu fluxo sanguíneo vai passar pela sua testa e vai passar pela sua mão porque estão em regiões diferentes do seu corpo então essa distribuição sanguínea ela ocorre em tempos diferentes em espaços de tempos diferentes então essa variação que tem entre um pico uma região de interesse de um sinal e de outro que no caso vai ser da testa e da palma da mão a gente por essa diferença de tempo a gente pode estimar qual é a variação da pressão da pessoa naquele instante de tempo aí o que que deve ocorrer aí quem é da matemática a gente utiliza a transformação de Hilbert o que ela vai fazer ela vai pegar o seu sinal que está em domínio de tempo e vai transformar esse sinal em domínio de fase vai ser a angulação em cada instante daquele sinal ele vai estar mudando então a partir do ângulo de fase a gente consegue obter onde cada batimento está realmente passando e por essa diferença que a gente faz do ângulo de fase a gente consegue plotar a variação da pressão arterial da pessoa que ela muda até com a respiração da pessoa que também abre para um outro nicho do software que ele pode obter a variação da o breath rate a taxa que a pessoa está respirando no momento aí aqui foram as produções científicas que esse projeto resultou até agora que foi uma publicação no IC Cabos 2017 em novembro num congresso e 3 é no MIT aqui na Campus Party e agora em abril tem um outro congresso o I3E em Miami aqui né a foto da apresentação lá e as conclusões o que que se pode concluir o canal de cor fixo exatamente por não ter que passar por tanto processamento que o método de ICA ele é pesado o custo computacional dele é muito pesado ele consegue ser até 100 vezes mais rápido do que o ICA então a cada vez que a gente obtém uma análise de componentes independentes do nosso software a gente tem que aguardar 100 vezes o tempo que o canal de cor fixo levou para fazer outro processamento porque não pode por exemplo a gente está lá fazendo o ICA e nesse meio tempo que o ICA está executando executar 100 vezes o canal de cor fixo porque não vão ser resultados correlatos porque eles vão ter sendo obtidos em espaços de tempos diferentes e o resultado de ambas regiões de interesse são similares o que é bom porque mostrou para a gente que tanto o ICA quanto o canal de cor fixo mesmo eles tendo os custos computacionais diferentes eles foram interessantes para a gente porque os resultados deles se aproximaram do que o nosso nossa cinta polar retornou o método de ICA ele teve maior instabilidade então teve horas que tipo você está lá detectando o batimento ele vai lá para 140 e volta isso daí é do próprio método que é um método complicado de ser implementado e mesmo ele já sendo por biblioteca fixa ele tem vezes que ele retorna esses erros a movimentação da palma da pessoa porque como eu falei não existe um palm tracking para poder seguir a palma da pessoa ainda então a pessoa tem que ficar com a mão parada em um lugar fixo então isso esses movimentos da pessoa causam ruído na imagem e a iluminação ambiente também porque caso você esteja em um ambiente muito escuro não vai ter tanta luz incidente na sua pele não vai ter tanta luz sendo refletida então é mais suscetível a ter falsos positivos no nosso sinal e as principais contribuições que aí agora foi uma parte muito creio eu de biológicas mas só que agora que entra a parte interessante do negócio que ele consegue detectar a frequência e o sinal fotoplatissimográfico o biofeedback em tempo real porque já existiam softwares que faziam isso que você gravava um vídeo e colocava ele para processar mas em tempo real não existia então essa foi uma inovação grande do software e ele suporta o processamento offline também caso você esteja com esse software em uma cloud por exemplo você subir vídeos para ele e vai te retornar os valores dele então você não precisa ter o software em seu computador ele funciona com processamento remoto também e focado em novas aplicações porque isso daqui não é um software para ser um software final isso daqui é para abrir nichos para pessoas trabalharem com em cima dele depois o que pode ser? Softwares para reabilitação por exemplo a gente lá na nossa universidade também tem muito trabalho com projetos que envolvem pessoas com síndrome de Down então muitas vezes essas crianças essas pessoas elas não conseguem expressar puramente o que elas estão sentindo caso elas estejam frustradas com alguma coisa principalmente muitas delas até pessoas com autismo elas não gostam que tenha muito contato com elas elas se sentem incomodadas então colocar qualquer sensor ou qualquer coisa que fosse para mensurar isso em contato com ela a pessoa se sente incômoda e isso pode alterar o resultado porque se a pessoa já está incomodada com alguma coisa e você vai realizar um teste lá por exemplo alguma coisa para ajudar a alfabetizar a criança com síndrome de Down isso vai se fazer com que ela provavelmente não se empenhe da forma que ela está porque tem alguma coisa incomodando porque existe um espectro muito grande de síndrome de Down e autismo e cada pessoa age de uma forma então o ideal é que todas as pessoas sejam tratadas do mesmo jeito então caso você esteja lá com uma câmera em frente ao computador e realizando um teste com as crianças se ela não perceber que ela está sendo filmada ela vai continuar agindo do mesmo jeito que ela agiria como se não tivesse sendo feito teste nenhum com ela isso é muito bom espelhos virtuais porque muitas também principalmente com as pessoas com síndrome de Down o povo de fonoaudiologia eles pedem muito por exemplo é que elas fiquem em casa treinando por exemplo você vai alfabetizar com cada som então A B então tem essa parte de treinagem até do movimento da boca da criança da pessoa então caso o próprio software já consiga te mostrar resultados de como ela está se sentindo se ela está se frustrada com o que está acontecendo porque tudo isso interfere os batimentos cardíacos da pessoa quando você se assusta com alguma coisa seu batimento ele tende a aumentar de frequência então esses resultados eles são muito fáceis de ser obtidos para a interpretação até de sentimentos do que a pessoa está sentindo naquele momento e também a parte de jogos que creio que muito aqui se interessa principalmente quem vem para a campus e não joga acho que está meio errado alguma coisa aí o que acontece por exemplo um jogo de terror você está lá jogando o Slender lá na vida aí você está tomando susto muito tempo e esse susto vai te fazer a sua frequência cardíaca aumentar então caso o software saiba como você está reagindo a cada susto que você está levando o software pode a partir de uma heurística de uma IA implementada nele decidir quando ele vai te dar o próximo SUS então ele vai por exemplo ele acabou de dar o SUS você já está com um batimento acelerado naquele momento ele vai esperar você se acalmar um pouco mais para te dar o próximo SUS então esses estímulos eles ficam mais interessantes para o usuário e para diversos jogos isso pode ser tomado não o terror ele é o mais facilmente detectado mas só que caso o software ele trabalhe em conjunto com um outro software produzido pelo MIT que a gente está trabalhando muito que é o attention meter ele vai medir o nível de felicidade que a pessoa está naquele momento se ela está frustrada então isso correlacionado com a frequência cardíaca da pessoa se torna um dado muito confiável então é muito interessante trabalhar com isso aqui foram as referências que a gente tomou para poder trabalhar nesse software até as publicações que ele gerou e é isso aí eu estou com o software aqui no computador quem que tiver interesse em fazer o teste aqui agora também acabando aqui a palestra a gente pode tomar um espaço aqui quem tem interesse em entrar em contato comigo para discutir alguma coisa falar sobre se tem alguma ideia sugestão alguma crítica só pegar meu e-mail aí que estamos abertos a tudo aí é isso gente muito obrigado aí alguma pergunta aí agora bom dia Israel tudo bem meu nome é Guilherme a minha dúvida é referente a execução do software se ele foi testado após algum tipo de exercício físico para talvez pegar a variação tanto da cor em pessoas que estão mais claras se o fato do rosto se avermelhar ele ocasionaria algum ruído durante a execução ou a implementação do software ou os próprios picos da aceleração do batimento cardíaco poderia gerar também algum ruído para você no caso não seria gerado ruído mas já vou adiantando que testes assim ainda não foram executados a gente fez o teste com que a pessoa ficasse relaxada ficasse quieta por um tempo exatamente para ter uma maior linearidade nesse teste mas quanto a parte da vermelhidão do rosto aumentar isso faz deixar a nossa região de interesse ainda mais nítida porque a vermelhidão no rosto ela vai aumentar por quê? porque existe mais fluxo sanguíneo passando por aquela região então o pico nosso interesse ele vai ser ainda mais claro então seria ainda mais facilmente detectado certinho? mais alguma pergunta? parabéns pelo projeto Israel realmente é uma coisa bem interessante e ficou claro que é algo que vai ser aberto para outras possibilidades como se falou jogos enfim outras aplicações a minha pergunta na verdade é referente a isso como vocês já estudaram vocês já estão pensando em alguma coisa referente com certeza sim a telemedicina porque eu vejo que é uma coisa que está crescendo muito e eu vejo isso como uma ferramenta muito poderosa para a telemedicina então um médico ou um profissional de saúde qualquer tendo essa interpretação de uma pessoa que está distante dele e ajudando em algum tipo de diagnóstico etc como que isso está em comercialização vocês já estão tendo essas discussões lá dentro? sim a parte que a gente está trabalhando agora o nosso grupo de pesquisa da computação ele está trabalhando junto com o mestrado de atenção na saúde na nossa universidade eles estão exatamente trabalhando o que? a gente fez testes que comprovaram que o software ele retorna resultados muito próximos ao padrão então o que está sendo feito agora? para a parte de computação isso daqui é mais do que suficiente mas para a parte da saúde trabalhar com isso creio eu que você seja da área de saúde então você sabe que para ser validado alguma coisa na saúde o espectro de teste tem que ser muito maior então existe uma pessoa que está trabalhando com a gente que ela está fazendo o mestrado em atenção na saúde que ela exatamente vai trabalhar nessa parte pegar os softwares que a gente está desenvolvendo e validar esses softwares então vai ser testado provavelmente com até milhares de pessoas vão ser testes de durações muito maiores a pessoa vai ele já foi aceito pela plataforma Brasil ele está quase sendo recebendo amparo do sistema unificado de saúde para patrocínio para melhorar a atenção e trabalho desse software então para a área de saúde ele está sendo validado para a área de saúde para ser utilizado por pessoas da saúde bom dia meu nome é Albert sou médico sou intensivista e cirurgião e isso me chamou a atenção por alguns fatos você falou basicamente em frequência cardíaca você falou em frequência cardíaca mas a aplicabilidade disso vem muito maior você botou um gráfico ali que parece uma curva de um eletrocardiograma então assim não seria uma avaliação de frequência cardíaca simples você consegue identificar ali por exemplo arritmia sim e a gente sabe que se eu tenho avaliação de frequência cardíaca num gráfico em que me dá arritmia se eu tenho avaliação de pressão arterial eu consigo predizer em 4 a 6 horas antes o paciente vai sofrer um infarto esse era um dado que eu não sabia tá e mais uma coisa você falou sobre curva predismográfica então se você tem avaliação de frequência cardíaca você tem avaliação de pressão arterial você também consegue avaliação de oximetria ou seja de saturação de oxigênio no corpo e isso é aquele monitorzinho que fica lá na UTI você consegue trazer aquilo com um simples webcam para um valor muito mais barato então se eu não sei quanto tempo vocês conseguem replicar isso anos ou alguns meses até com um valor muito abaixo mas assim a aplicabilidade de curva de oxímetro de pressão arterial de avaliação gráfica da frequência cardíaca vai trazer um mundo absurdo desde pacientes atletas de atletas até pacientes de home care pacientes de UTI os internamentos domiciliares que hoje já existem com isso daí eu consigo analisar 100 pacientes estando em casa e fazendo até uma avaliação de predisposição nas próximas horas o paciente ter algum infarto algum AVC ou alguma doença de urgência por isso que eu falei da questão da saturação de hemoglobina que com a curva pletimográfica eu consigo ter porque eu consigo saber se esse paciente é uma emergência se é uma urgência ou se ele consegue esperar algum tempo até chegar no hospital isso de antemão na própria casa interessante vou pesquisar mais sobre muito obrigado bom dia meu nome é Josimar sou da Federal do Piauí apresentei meu TCC agora em dezembro meu TCC eu trabalhei com crianças com deficiências mentais de modo geral eu tive uma dificuldade de saber quando o período de tempo que a criança tinha foco e concentração em cima da minha aplicação de acordo com seus dados e das suas coletas desses dados desse gráfico você consegue passar um período vamos supor esse gráfico através do gráfico eu consigo saber o tempo que a criança teve concentração máxima em relação a minha aplicação então o software por si só se essas relações de atenção e tudo mais elas tiverem relação com a frequência cardíaca ou com alguma coisa que trabalhe com esse sinal de pletismografia é possível mas só que ele aqui no caso eu acho que para você serviria mais como reforço porque existem softwares como o Attention Meter e o FDEX que foram desenvolvidos pela Rosalind Pickard no MIT que ele te retorna esses valores já em porcentagem ele já te retorna o nível de atenção o nível de engajamento então acho que é uma perfeita oportunidade para você pesquisar é FDEX ele já te retorna esses valores em porcentagem em tempo real já e tem até suporte para Unity essas aplicações que rodam em dispositivos móveis fiz alguém certinho então gente muito obrigado como eu falei caso tenha alguma dúvida queiram ver o software o código fonte eu não vou passar porque ainda está trabalhando ele aí qualquer coisa aí é só pegar meu e-mail quem quiser vir aqui agora tirar uma ideia também no mais é isso muito obrigado pela atenção de vocês Obrigado